Vamos falar sobre eleições, mas calma, não precisa pausar seu vídeo e nem mudar ele também. A gente não vai falar sobre Lula e Bolsonaro ou Bolsonaro e Lula, esquerda ou direita. A gente quer falar com você que foi mesado na eleição. Você tirou seu domingo de folga para prestar um serviço à justiça eleitoral. A gente quer saber quais são as suas dúvidas a respeito dessas folgas. E a gente tem recebido que uma das mais recorrentes é se é possível trocar os dias de folga por valores, ou seja, se é possível vender as folgas. Se você pode chegar no seu patrão e falar assim, ó, trabalhei um dia na eleição, tenho dois dias de folga e eu quero receber R$100, R$200 para esses dias trabalhados. E, gente, a resposta é não. A folga para o trabalho nas eleições é para o descanso do trabalhador. Haja vista que ele prestou seus serviços à justiça eleitoral. A folga é um direito do empregado previsto em lei e a empresa para a qual ele trabalha não pode se abster de cumprir essa determinação de dar folga a ele, desde que, claro, o empregado apresente a declaração expedida pela justiça eleitoral. A folga é pelo dobro de dias da convocação, ou seja, a cada dia que você trabalhou, você terá dois dias de folga pelo trabalho regular, sem prejuízo do salário ou qualquer outra bonificação que você tenha recebido. A folga não pode ser, portanto, a folga não pode ser convertida em valores monetários. Sendo assim, é proibida sua venda pela justiça eleitoral. E essas são para o repouso do empregado. E a gente está com dois turnos esse ano, primeiro e segundo turno, então quem trabalhou vai ter quatro dias de folgas. E é isso que a gente quer agradecer para você. Tem dúvidas sobre a lei doutoral? Conhece alguém que trabalhou nas eleições e teve algum problema com relação às folgas? Mande sua pergunta para nós. E aí